Eu quero cumprimentá-los com a doce paz do Espírito de Deus, eu quero aqui agradecer a Deus, honrar o Senhor nosso Deus, porque o Senhor me deu essa oportunidade de poder estar aqui nesta cidade, retornar a esta igreja amada, uma igreja muito receptiva, muito acolhedora, que o Senhor continue recompensando a todos, a unção de Deus está neste lugar, Deus nos convida a adorar em espírito e em verdade e Jesus está voltando e graças a Deus que Ele está voltando, nós esperamos isso, aguardamos isso com uma consciência tranquila, segura de que se o Senhor voltar, subiremos com Ele para louvá-lo por toda a eternidade, amém? Amados, quero compartilhar convosco a santa palavra do Senhor Jesus, o Senhor assentou essa palavra no meu coração, Esther, nós vamos ler aqui no capítulo 1, o versículo 16, 17 e 18, no capítulo 1 do livro de Esther, nós leremos então três versículos, a partir do versículo 16, que nos diz assim a santa palavra do Senhor Jesus. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes, não somente pecou contra o rei e a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei assoeiros. Porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres de modo que desprezarão a seus maridos aos seus olhos quando se disser. Mandou o rei e a sueiro que introduzissem a sua presença à rainha Vasti, porém ela não venho, e nesse mesmo dia as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha, e assim haverá assaz, desprezo e indignação, amém? Podem vos assentar no nome do Senhor Jesus, amadas, amados, a temática proposta pelo Espírito de Deus é unidas para viver um novo tempo, e quando eu olho para esta palavra, como a pastora Janice já falou aqui, da unidade da rainha Esther com as suas moças, para que todo um povo fosse salvo, não fosse sacrificado, para que aquele povo não tivesse a sua vida ceifada antes do próprio tempo de Deus, mas eu quero falar da unidade da rainha Esther com o Mardukil, não só com as suas moças, mas a unidade dela com o Pai, e eu olho para esta palavra, e nós vamos relembrar aqui, como Deus concedeu a oportunidade a Esther, a Bíblia vai nos dizer sobre a rainha Vasti, uma mulher que tinha pessoas para ajudar a se banhar, ajudar a se alimentar, uma mulher que tinha pessoas para ajustar as suas vestes, trocar as suas vestes, pentear os seus cabelos, mulheres que eram sábias também em conselhos, estavam ao lado da rainha Vasti, a Bíblia nos diz, a Bíblia nos diz, que ela é chamada, o rei manda chamá-la, e era um costume, era um costume dos monarcas, que a rainha se apresentasse no final, não como um troféu, para que ela entrasse, todo mundo visse a sua beleza, a sua roupa, o seu porte, a sua formosura, mas isso sempre era um costume dos monarcas, deixar a rainha entrar por último, ela já devia ter ciência daquilo, ela já tinha conhecimento de causa, talvez quando ela foi chamada, eu penso que muitas coisas passaram pela sua cabeça, muito tempo já, há dias eles estavam em festa, quem sabe ela não achou oportuno se apresentar, mas a posição que ela ocupava, eu posso dizer, a escolha que o rei tinha feito por ela, ela poderia ter resolvido de uma outra situação, ela poderia ter ponderado, ela poderia ter colocado na balança, tudo o que estava em jogo, mas eu penso que na sua precipitação, na sua decisão, quem sabe ela calou a voz da sua consciência de rainha, para dar ouvido a voz do seu ego, a voz da consciência de rainha, do peso da responsabilidade, da consciência que ela já tinha, da consciência que ela já tinha, de que as rainhas sempre eram chamadas por último, ela não colocou na balança, e a Bíblia nos diz, que Memucã, o homem que era adulto nas leis, o homem que conhecia as leis persas, medo persa, o homem que era o conselheiro, ele tem uma postura em aconselhar o rei, ele não fala mal de Vasti, ele não fala mal, ele só diz assim, a postura dela levará outras mulheres a desprezar os seus maridos, ó rei, a postura que ela tomou, vai implicar no âmbito familiar, haverá desprezo, muitas mulheres, muitas esposas, quando os seus princesas, quando os seus príncipes a chamarem, os seus esposos a chamarem, elas lembrarão do feito de Vasti, ela pode fazer, eu também posso, como é importante amados, a nossa postura, como é importante, quando a voz de Deus, ela, cada dia mais é aguçada em mim, para que a minha postura, como uma mulher de Deus, como mãe, como obreira do Senhor, como alguém que tem um papel na sociedade, leve, no se portar, no perdoar, no aconselhar, mas no se posicionar também, promova algo que venha acrescentar no palácio, quantas pessoas amadas, estão sendo destituídas pelo próprio Deus, pelo próprio Deus, pela falta de postura, esquecem que estão no palácio, esquecem que estão a serviço do rei, esquecem que tem uma aliança com o rei, mas a voz do seu ego, a voz do seu orgulho, a voz da sua altivez, a voz da sua prepotência, vai falando mais alto, vão se estribando em outras coisas, e esquecem para o qual o propósito o rei chamou, para o qual o propósito o rei colocou, veja que Memucã não toca no caráter dela, Memucã não fala, olha a rei assim não, rei, a postura dela, a decisão que ela tomou, levará outras mulheres a desprezar o seu marido, quantos lares meus amados irmãos, como o inimigo tem se infiltrado, quantos lares estão sendo desfeitos por falta de postura, postura de uma mulher de Deus, postura de uma mulher casada, mulheres que muitas vezes, homens que se portam como solteiros, mulheres que se portam como solteiras, homens que as vezes esquecem da paternidade, mulheres que esquecem da sua maternidade, que filhos estão se espelhando nele, filhas estão se espelhando nesta mãe, e falta postura, mas Deus nesta noite, nos reuniu aqui, mulheres chamadas para viver um novo tempo com o Senhor, mulheres que estão batalhando para não pecar, homens que estão batalhando para não ceder a tentação, homens que começaram bem o seu legado, mulheres que começaram bem o seu legado, e querem terminar da mesma forma como começaram com o Senhor, louve a Deus nesta noite, quantas vezes eu pude ver nesta pandemia, não é segredo para ninguém, até comentava com a minha coordenadora, quantas falácias nós ouvimos sobre oração, quantas falácias nós ouvimos sobre o amor, era só falácia, porque quando a crise bateu, meu Deus, cadê a oração? Alá, amarrar, cadê o amor? Era falácia, e eu lembro que eu falei para a minha coordenadora, quando ela vinha e falava alguma coisa, eu disse, mas eu falei para você, eu sentia no meu coração, que fulano não era confiável, eu sentia no meu coração, que era só falácia, mas na hora de ajudar, na hora de orar, na hora de pôr a boca no pó, meus amados irmãos, mas eu quero louvar a Deus, que nós estamos neste lugar, e da nossa boca não sai falácia, da nossa boca está saindo verdade, está saindo adoração, alamai, Deus tem confiado em ti um legado, Deus tem visto o teu gemido, o teu sofrimento, quantas vezes você poderia ter agido de outra forma, tomado uma outra decisão de outra forma, mas você pensou, repensou e disse, Deus, eu tenho compromisso contigo, eu tenho compromisso com o palácio, eu sei aonde tu me colocou, eu sei aonde a minha família vai chegar, eu sei a promessa que o meu filho tem, a minha filha tem, alamai, e Deus vai te honrar, ela é destituída por falta de postura, não é porque ela não tinha estudo, não é porque ela não tinha oratória, não é porque ela não tinha roupas boas, não, ela tinha roupas boas, mas não tinha postura, tinha sapatos bons, mas não tinha postura, tinha coroa, mas não sabia equilibrar a coroa, e a Bíblia diz que a esposa, ela é a coroa do seu marido, ah, meus amados irmãos, como Deus está falando conosco neste lugar, mantém a tua postura, mantém o teu equilíbrio, mantém a tua vida de altar, mantém o teu segredo com Deus, mantém os teus momentos de oração, mantém o teu jejum, alamai, Deus, Deus, Deus é soberano! Perdeu por falta de postura, a culpa era de Esther? Não! Mas Deus, irmãos, como vê lá na frente, tinha uma menina preparada. A Bíblia nos diz que Esther era órfão de pai e mãe, e essa é uma lacuna que olha, meus irmãos, para uma pessoa sobreviver, manter o seu caráter, se manter na igreja, quando não tem um pai e uma mãe por perto, não é fácil. Se tendo pai e a mãe já não é fácil, eu lembro quando eu passei por algumas adversidades, e quando o Senhor recolheu aquele meu bebezinho, e seis meses depois, setembro, outubro, novembro, novembro, seis meses depois, Deus recolheu a minha mãe. E a morte da minha mãe não é segredo, né, só vou relembrar aqui, E a morte da minha mãe, junto com aquele luto do meu filho, me levou a perder o cabelo, me levou a perder peso, e outras situações me levaram a perder a memória. Porque é uma voz que se cala. O pai e a mãe, eles têm uma visão muito aguçada lá na frente. E quando o inimigo cala um pai e uma mãe, aquele filho com certeza estará fadado. Se Deus não colocar a sua mão, também estará fadado ao fracasso. Só que ali foi o luto que calou aquela voz. Ela não tinha conselho de pai, ela não tinha conselho de mãe. Quem sabe ela cresceu, ouvindo outros, dizendo eu te amo, meu filho, minha filha, eu te amo. E como faz falta. Por isso pai e mãe que está aqui. Se você tem a oportunidade de dizer eu te amo, não te cales. Se você tem a oportunidade de falar a verdade para o teu filho, para a tua filha, mesmo que não aceite momentaneamente, não te cales. Porque essa voz, mesmo que o Senhor recolha, ela vai ecoar. Vinte anos se passaram que minha mãe morreu, mas a voz da minha mãe ainda ecoa. Porque minha mãe sempre dizia, você tem que comer o abacate e engolir os caroços. Em situações será assim. Minha filha, quando você não tiver isso, não tiver aquilo, caia na oração. Quantas coisas eu venci. Não perdi o equilíbrio, não perdi o caráter como mulher. Nas inúmeras situações que eu passei, quando Deus me alcançou. No luto, passando aquela diversidade sem memória, sem emprego, apanhando mais o eco da voz. Daquela mulher que não sabia ler, não sabia escrever. Dizendo que a minha vitória estava nesta palavra. Ela ecoa até hoje. Por isso, meu querido pai, minha querida mãe. Não temas, se o seu filho não está na igreja, não está na casa do Senhor. Tenha certeza que a tua voz vai ecoar, porque é a voz de Deus. Mesmo se o Senhor te recolher, os teus conselhos continuarão vivos. A palavra de Deus não voltará vazia. E a promessa de Deus não cairá por terra. Por causa do luto, por causa da adversidade, da macumba. Não cairá por terra. Mas essa palavra vai fazer o que apraz ao Senhor. Ora, basta, ora, amai. Eu sinto no meu coração, Deus iniciando um grande trabalhar na vida dos teus que estão aqui. E posso dizer dos meus também. Ah, lamai. Ali o luto calou a voz da mãe de Esther. Do pai de Esther. Quantas vezes ela deve ter ouvido a amiguinha escutar, eu te amo. E ela não escutava. Mas Deus tinha um propósito. O Senhor levantou por bondade e por misericórdia. Deus levantou o tio para cuidar, fazendo o papel de pai. E como é bom quando Deus levanta um parente sem outras intenções. Porque tem muita gente aí, querendo cuidar do filho do outro, da filha da outra. Mas com outras intenções, até mesmo de pedofilia. E tantas outras mazelas. Mas Deus levantou uma pessoa que tinha um coração puro. Um coração reto. E Deus está levantando pessoas para colocar no caminho dos teus. Para aconselhar, para abraçar. Eu sinto o trabalho de Deus. Eu sinto a glória do Senhor. Deus levantou mais do que um homem comprometido. De caráter íntegro. Para cuidar, para o fazer. Para fazer aquilo que ela não tinha. Deus levantou outra voz para falar. Porque era necessário levantar, pastor Cláudio. Porque quando a voz do bem se cala. A voz da verdade se cala. A voz do diabo se levanta. Mas Deus não vai perder para a voz do diabo. Deus não vai perder para a gente de intimidação. Para a opinião isolada. Ele é Deus. Quando Ele quer falar, Ele fala. De várias formas, de várias maneiras. Ninguém pode amordaçar a boca do Senhor. Ninguém pode impedir. Ou falar o bradar do Espírito de Deus. Cuida dela. E Ele ensinou ela. A ter um segredo. Olhe. Não fale que você é judia. Imagine a pressão na mente dela. Sem mãe. Sem pai. E não podendo contar que ela era judia. Que o povo dela era judeu. E Ele sempre fazendo, batendo nessa tecla. A Bíblia nos diz. Que naquela saída de Vastí. Abre-se uma oportunidade. Ela cresceu tendo que guardar aquele segredo. Que ela era judia. Que o povo dela era judeu. Mas Deus me fez entender. Quando você é o segredo de Deus. Uma coisa é você guardar o segredo. Outra coisa é Deus olhar para você e dizer. Você é meu segredo nessa cidade. Ura, amai. Você é o meu segredo na hora da crise. Olha, na hora da guerra. Você é o meu segredo. Você é a arma que eu vou lançar. E a vitória virá pela tua oração. Virá pelo teu jejum. Virá pela tua adoração. E o Espírito de Deus fala ao meu coração. Quantas mulheres, homens, filhos de irmãs que aqui estão. Que são o segredo de Deus. E não adianta que Deus não vai abrir aos quatro ventos. Na hora certa Deus vai honrar. Na hora certa as portas vão se abrir. Na hora certa Deus vai desvendar. Na hora certa algo extraordinário vai acontecer. Uma coisa nova vai acontecer. Eu estou sentindo neste lugar. Você é o segredo de Deus. Ela era o segredo de Deus. Quem diria que ela seria a rainha. Quando ela é chamada. Muitas outras mulheres tiveram oportunidades. Mais linda até do que ela. Quem sabe até mais glamourosa do que ela. Mulheres que tinham pai, mãe, quem sabe por perto. Amados. Eu paro para pensar. Eu gosto muito de pensar no contexto histórico. Eu fico imaginando quando Esther entra. E a Bíblia diz que ela tem que se submeter. É a Bíblia que diz. Há um ano de tratamento. E quando nós olhamos. As vezes as pessoas. Por favor não é uma crítica. Me compreenda. As pessoas divagam um pouco. Dizendo do tratamento que Esther se submeteu. Naquele tempo irmãos. Não era como hoje. Que a gente vai num centro de estética. Você tem uma boa mesa para se deitar. Faz bons exames. Vê pela televisão. Naquele tempo era arcaico. Lembra quando as pessoas surtavam. Faziam até sangria. Era dado choque mesmo. Meu Deus. Os tratamentos psicológicos antigamente. Eram terríveis. Terríveis. E o tratamento que Esther se submeteu. Era arcaico. Era arcaico. Tem um escritor. Ele escreve sobre isso. Charlie Suido. E você vai vendo. Vai estudando. E você vai ver. Que muitas delas. Eram despidas. E as vezes. Tinham que ficar horas. Agachadas. De cócoras. Para que o óleo penetrasse. Porque eles acreditavam. Que o óleo penetrava nas entranhas. Imagine. Para ela que cresceu sem pai. Sem mãe. Ela devia ser. Muito discreta. Muito arrecatada. Tem que se submeter. Ficar ali. Nua. Ou seminua. De cócoras. Abaixada. Para penetrar o óleo. Que era usado. Deus. Deus nos tem falado muito comigo. As vezes. Você se submete. A um tratamento. Médico. É até constrangedor. Nós como mulheres. Eu me lembrei. Pastor Cláudio. De um moço. Um jovem senhor. De Santa Catarina. Mesmo. Ele é sua esposa. É. E. Ele. É. Tem uma empresa. Um homem. Muito conceituado. E. Eu sempre ia pregar lá. E ele fazia questão. De me buscar. Com a sua esposa. Levar. E já se antecipava com o pastor. Ah. Deixe que você for a irmã Lucia. Eu vou cuidar dela. E eu voltei por duas vezes. Naquele lugar. Para pregar. Eu não o encontrei. E. Eu. Mandei uma mensagem. Para a sua esposa. Não. Para instigar. A vida íntima. Não. Mas por respeito. Por gratidão. Por comunhão. Mandei uma. Uma mensagem. E ela falou. Irmão. Sim. Eu. Não. Não vou comentar com a irmã. Porque é um assunto que diz. Respeito ao meu esposo. E é um assunto íntimo. Mas se o meu esposo. Quiser comentar com a senhora. Eu darei total liberdade. Mas eu vou deixar ele escolher. E vou avisar. Que a senhora mandou uma mensagem. Que está preocupada. E ele me mandou uma mensagem. Aquele esposo. Aqui. Nós devemos ter médico. Ou médicas. Neste lugar. E ele me escreveu. E falou. Irmão. Sim. Eu me submeti a um tratamento. E. Eu estou usando fralda. E mexeu. Com a minha masculinidade. Mexeu. Com o meu bril. Ele não tem nem 40 anos. E ele falou. Eu tenho vergonha. De levar os meus filhos. Né. Passear. Porque eu não sinto. Quando a fralda enche. Eu não estou indo na igreja. Eu estou acabado. Como homem. E esse tratamento. É constrangedor. Eu me sinto humilhado. E foi falando. Foi falando. Foi falando. Irmãos. Naquela hora. Eu chorei tanto. 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 Sabe quando você se arrepende. De ter perguntado. Mas me veio no meu coração. Fale com a tua irmã. Minha irmã biológica. Fale com a fulana de tal. Que é de oração em jejum. Fale com a outra fulana. E eu falei. Irmão. Eu não vou mencionar o nome do irmão. Mas o Senhor me autorizar. Eu vou reunir umas irmãs. Inclusive a minha irmã biológica. Que é da minha confiança. Falei que ela era coordenadora de campo. E nós vamos fazer um propósito. De jejum e oração. Eu não tenho outra coisa. Para fazer pelo irmão. Mesmo que eu tente me colocar no lugar do irmão. Eu estou muito longe da realidade. Que o irmão está vivendo e sofrendo. E fiz aquele propósito. Um dia acordei de madrugada. Não precisou do despertador. O Senhor me acordou antes. E o Senhor falou comigo. Mande uma mensagem para ele. Eu falei. Senhor vai ficar chato. Eu sou uma mulher. Mande uma mensagem. Diga para ele. Que nesta madrugada. Eu vou entrar em ação. Eu vou fazer alguma coisa. Salve. Amor. Amor. E eu escrevi aquela mensagem. Debaixo de lágrima. Depois de ter orado com aquelas irmãs. De ter jejuado com aquelas irmãs. Passou uns dias. Ele me ligou. E disse. Irmão Lucy. Eu acordei. Olha que coisa linda. Foi um sobrenatural. Mesmo tendo que fazer o seu tratamento. Não abandonou o seu tratamento. Mas ele falou. Irmão Lucy. Eu acordei. E eu tinha consciência. Que eu tinha que ir no banheiro. Eu tirei aquela fralda. E fui no banheiro. Aí eu fiquei lá. Esperando. Dar vontade novamente. Tomei água. E fiquei esperando. Irmão Lucy. Não preciso usar mais fralda. Eu estou curado. Para a glória do Deus vivo. Essa unidade que nós precisamos. Alá Bastura Mahai. Nós não precisamos nos unir. Para olhar o cabelo da irmã. Para falar do carro da irmã. Do filho da irmã. Não. Nós precisamos nos unir. A cada dia mais para orar. Para ver milagres. Para ver Deus operar. Para ver Deus transformar. Para Deus abrir caminho. Alá Bastura Mahai. Alá Bastura Mahai. E Deus está falando deste lugar. Hoje Deus pode fazer alguma coisa. Este se submeteu àquele tratamento. Era constrangedor. Era humilhante. Mas era necessário. Alá Bastura Mahai. Às vezes Deus nos permite situações. Que é um verdadeiro tratamento. Passamos por dificuldade. Por adversidade. Passamos por calúnia. Por inveja. É um tratamento do Senhor. Para que possamos aguentar. Alá Amai. O peso do legado. Para que possamos receber mais. Revelação da palavra. Para que possamos ter mais. Autoridade do Senhor. Deus está falando com você. Suporte o meu tratamento. Suporte. Quando eu te tirar desse tratamento. Eu te tiro para reinar de vez. Eu te tiro para exaltar. Eu te tiro para mostrar. Que eu sou Deus. Na tua vida. Talvez você não está aguentando mais. Não está suportando mais. Eu penso que quantas vezes. Todo mundo comentando. Não é assim. Hoje a irmã estava me comentando. Que a filha dela. Creio que posso falar aqui. Do seu TCC. É. Aí não me lembro qual irmã falou. Ah minha filha está namorando. Eu também falei. Ah minha também está namorando. E assim. A gente tem vontade de falar. Eu penso que. As amigas. Delas que estavam ali. No mesmo tratamento. Deviam comentar do seu povo. E ela não podia falar. As vezes. Você vê a irmã comentando. Ah meu Deus. Como eu estou comentando. Minha filha. Se prepara para o casamento. Se prepara. Creio que. Os planos é para noivar. O ano que vem. Estamos orando para. Deus continuar confirmando. Mas as vezes você não pode falar. Você tem vontade de falar. Mas você não pode falar. Porque quem sabe. A sua filha engravidou. A sua filha está no vício. O seu filho está na prostituição. É como Esther. Não podia falar. Podia falar só para Deus. Não podia se alegrar. Mas mantinha o seu segredo ali. Ela era o segredo de Deus. Aquele. Aquele grito na garganta. Preso. Não posso contar. Aquela pressão na sua cabeça. Não posso falar. Tenho que me policiar. Não posso falar. Tenho que me policiar. Não posso contar. Que o meu povo é judeu. Quem sabe outros falavam. Dos seus familiares. E ela não podia falar. Para não dar vazão. A conversa. Aquilo estava preso. Na garganta. E Deus me autoriza. A dizer neste lugar. Aquilo que está preso. Na tua garganta. Aquilo que ainda. Você não pode testemunhar. E testificar. Eu quero te dizer. Deus vai entrar em ação. Vai mudar essa situação. Você vai poder soltar. Vai poder glorificar. E vai dizer. Deus fez. Agora eu posso falar. Deus transformou. Deus libertou. Deus tirou do lesbianismo. Deus tirou disso. Daquilo. Deus está mandando eu falar. Para alguém. Aguenta. Esse grito. Preso. Na garganta. Porque eu estou recebendo. A tua lágrima. Eu estou vendo. O teu sufoco. Eu estou vendo. A pressão. Na tua cabeça. Mas aguenta. Há um grito. Preso. Na garganta. Mas haverá um cântico. De louvor. Haverá um cântico. De gratidão. Haverá um testemunho. Para ser contado. Um culto. De ação. De graça. Para ser. Celebrado. Suporte. O tratamento. Do Senhor. Quem sabe. Você que está me ouvindo. Em casa. Passa por um tratamento. Médico. Não abandone. Não abandone. Ala. Amar. Esther. Tinha tudo. Para sair de Suzã. Podia ter abandonado. E ter deixado. Para trás. Eu não preciso. Passar por isso. Mas era necessário. Deus estava dando estrutura. Para ela. Deus estava forjando. Ainda mais. Para aquele tempo novo. Que ela ia viver. Agora amadas. A Bíblia nos diz. No capítulo. Eu até marquei aqui. No capítulo 3. No versículo 9. Meu Deus. Como Deus falou comigo. Nesse versículo. Sabe quando o versículo. Salta diante dos teus olhos. Você lembra que. Houve uma conspiração. No palácio. E Mardoqueu. Ficou sabendo. E ali. Ele leva até Esther. Aquela situação. É resolvida. E é. Escrito. No livro. Né. Das crônicas. Ali. O feito de Mardoqueu. Só que Deus. Falou muito comigo. Nesta palavra. Eu entendi. Da parte de Deus. Um alerta. Para a minha pessoa. Quem sabe. Você vai entender. Assim também. É. No capítulo 3. No versículo. No versículo. É. 4. Veja que. Ele sempre falava. Para Esther. Não fale. Que você é judeu. Que você é judia. Não fale. Que o teu povo é judeu. Mas. Quando ele ficou. Sobre pressão. Eu entendi. Assim. As pessoas. Iam lá. É. Amã. Tinha. Os seus. Adeptos. E os adeptos. De. Amã. Eu entendo. Que se transformou. Em agente. De intimidação. Para mais do que eu. E todo dia. Eles iam lá. E ó. Um dia. Mardoqueu. Abre a sua boca. E o próprio Mardoqueu. Que tanto pediu. Para Esther. Guardar. O segredo. Ele mesmo. Conta. Que é judeu. Pastor Cláudio. Irmã Gisela. Sabe quando Deus. Te alerta. Por um versículo. Um versículo. Sabe quando. O inimigo. Quer te pegar. Pelo cansaço. Ele não quer te pegar. Pela prostituição. Ele não. Quer te pegar. Pelo adultério. Pela fornicação. Ele quer te pegar. Pelo cansaço. Desde ontem. Deus está falando. A Bíblia nos diz. Olha. O capítulo 3. E o versículo 4. Nos diz assim. Sucedeu. Pois que. Dizendo eles isso. Olha só. De dia em dia. De dia em dia. E não lhe dando ele ouvido. O fizeram saber a Amã. Para verem se as palavras de Marduqueu. Se sustentariam. Porque ele lhes tinha declarado. Que era judeu. Todo dia. Todo dia. Todo dia. De dia em dia. Eles iam como agente de intimidação para Marduqueu. E aquilo que tanto ele ensinou. Aquilo que tanto ele preservou. Ele mesmo colocou para fora. No meu entender. Para a minha pessoa. Eu entendi Deus comigo. Porque a palavra vai passar aqui primeiro. Deus me dando um alerta. Cuide. O inimigo tem os seus agentes de intimidação. Sabe por que? Porque os feitos de Marduqueu já estavam registrados. No livro lá. Das crônicas lá. Dos favores que ele tinha feito. Descoberto a conspiração. Aquilo ficou um memorial. Talvez. Talvez. Não vou devagar. Não sei. Aquele foi o tempo de Deus. De ele abrir a boca. Não sei. Mas. Você veja que depois desta situação. Quantas coisas aconteceu. Quem era Amã? O descendente dos Agagita. Quem foi os Agagita? Só relembrando aqui. Aquele povo. Que Deus deu uma ordem para Saúl exterminar. Arrancar o mal pela raiz. Mas Saúl não fez. Ficou com pena. Sei lá o que. E o mal cresceu. E Amã sobreviveu. Veio dessa descendência. Agora eu paro para pensar, queridos. Uma ordem de Deus não obedecida. Parecia tão pequeno. Mas Amã ganhou corpo. Ganhou formato. Ganhou. Sabe? Se tornou uma mente pensante. E eu acho Amã muito ingrato. Ele e a mulher dele. Eu acho muito ingrato. Se você olhar na palavra. Ele ia confabular com a sua esposa. Né? Os planos dele. Se ela fosse uma mulher sábia. Ela ia dizer assim. Olha Amã. Seja grato. Esse povo deixou você viver. Esse povo. Olha aí. Foi esse povo aí que deixou você viver. Seja grato. Não queira briga. Largue para lá. Vire a página. Vamos esquecer isso. Não. Ela aguçou mais ainda. E ele foi ingrato. Porque ele sobreviveu. Há um decreto de morte. Ele sobreviveu. E ele foi ingrato. E a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade. O amor de muitos ia esfriar. E quando o amor esfria. Emerge um sentimento. Que é o sentimento de ingratidão. Quantas vezes o ser humano é ingrato. É ingrato com Deus. É ingrato com a igreja. É ingrato com aqueles que dão um voto de confiabilidade. Partilham a sua confiança. O ser humano é ingrato. O ser humano trai aquela confiança. O ser humano despreza aquele abraço. Despreza aquela solidariedade. Despreza aquela fraternidade. Quantas vezes as pessoas vêm. Fazem um voto. E dizem. Irmã. Se a senhora orar. Se a senhora jejuar. Quando Deus abrir a porta. Olha. Eu vou comprar uma cesta básica. Eu vou comprar uma sapatilha para doar. Deus abençoa. A pessoa prefere gastar na cerveja. Na bebida. Mas nem uma oferta para a casa de Deus. Nem um abraço. Nem muito obrigado. Diz. Deus abençoa. Mas a vida dá voltas. Deus abençoa. Deus quem sabe tem pedido para você a cada dia lutar para tirar o mal pela raiz. Você está sofrendo. Mas você está pelejando na oração. Você está pelejando no jejum. O Senhor é Deus que vai honrar a tua fé. O Senhor é Deus que tira o que você não pode tirar. Veja que talvez era o tempo de Deus. Não sei. Mas isso me chamou a atenção. Mas do que eu põe para fora o segredo de Deus. Ele que tanto pediu para Esther. Mas porque aqueles agentes de intimidação estavam lá de dia em dia. Não suportou na minha concepção. Mas irmãos. Todas as coisas também cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E são chamados para o seu decreto. E aqui eu aprendo algo lindo. A unidade de Esther. A humildade de Esther. Ela tinha tudo quando a mãe se levantou. Ela tinha tudo para lançar no rosto de Mardoqueu. E dizer olha. Você me ensinou tanto. Que não era para falar que nosso povo era judeu. E você mesmo falou não. Não. Ela não joga nada em rosto. Não. 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 Pelo contrário. Quando vê que ele se veste de roupas de saco. Quando ele está em cinzas ali. Para aclamar o favor. Porque o povo seria decretado a morte. Ela manda vestimenta. Ela manda o seu apoio. Ela manda a sua solidariedade. Ela manda a sua fraternidade. Ela também pode expressar que podia contar com a sua oração. O seu jejum. O seu jejum. E Deus está falando neste lugar. O Espírito de Deus manda eu falar para alguém neste lugar. Nada de ficar lançando em rosto. Nada. O negócio é você se unir. Se unir com a tua esposa. Se unir com o teu esposo. Se unir com a tua mãe. Se unir com o teu pai. Se unir com o teu líder. Com a tua líder. Para ver Deus operar. Para ver o livramento do Senhor. Para ver Deus cortar o laço. E Deus está neste lugar. Para cortar o laço. Deus está neste lugar. Para arrancar o mal lá pela raiz. O Senhor está aqui. Consolando o teu coração. Confortando o teu coração. E te dizendo. Tu és fiel a mim. Eu sempre serei fiel a ti. Ai, Eremastoramahai. A tua lágrima. Deus está colhendo. A tua oração. Deus está recebendo. O teu jejum está subindo. E o Senhor tem compromisso contigo. O Senhor tem compromisso com o teu povo. Amor, o Senhor tem compromisso com os teus também. Amaz temahai. E como a pastora Janice falou. Toda aquela união, irmãos. Culminou. Num grande livramento do Senhor. Que amaz temahai. Talvez você diga, meu Lucia. Eu não tenho com quem me unir. Tem. Você tem o Espírito de Deus. Jura, Amalai. Você está debaixo de uma autoridade também eclesiástica. Lá na tua congregação. Você tem uma líder de círculo de oração. Você tem uma amiga que Deus colocou no teu caminho. Não só para ir no shopping. Não, 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 não. Não só para, sabe, para passear com você, não. Deus colocou para orar, para chorar com você. Deus colocou para jejuar com você. Deus colocou para andar de mão dada e dizer nós vamos vencer. Essa guerra vai passar. Esse grito que está aí preso na garganta, você vai soltar. E vai ser grito de regocijo, de alegria. De testemunho pelo que Deus vai fazer. Eu quero te convidar a ficar em pé. Tem. Mas te comarraio. O Senhor te convida nesta noite e vença. Os agentes têm intimidação. Vença. Tem. Mas. Turia. Suporte o tratamento do Senhor. Quando Deus tirou Esther daquele tratamento, tirou muito honrada. E o Senhor honrou. Livrou o seu povo. E o que mais me chama a atenção é a decisão de Esther. O que Saúl não fez, Esther fez. Mandou exterminar a mãe e todos os seus filhos. Um mal arrancado pela raiz. Eu não estou falando de pessoas, não. Eu estou falando do mal arrancado pela raiz. Quem sabe está num relacionamento ilícito. Deus vai arrancar do caminho. Está roubando lá na tua empresa. Deus vai tirar. Deus é Deus. Alá, barra. Quer jogar 15 anos, 20 anos de educação que você deu. Você está colocando diante de Deus. Deus vai tirar do caminho. O Senhor está neste lugar para te dar vitória. Você foi escolhida para viver um novo tempo com Deus. Você foi escolhida para uma grande obra na face da terra. Os teus foram escolhidos para uma grande obra na face da terra. E Deus não vai perder para o fracasso. Deus não vai perder para a prostituição. Deus não vai perder para a mentira. Deus não vai perder para uma opinião isolada. Eu quero orar com você. O Espírito de Deus fala ao meu coração. Eu estou dando livramento. Eu estou entrando para cortar o laço. Mas você vai soltar esse grito na garganta e dizer. Verdadeiramente Deus fez. Verdadeiramente Deus agiu. Verdadeiramente a minha vitória chegou. Eu quero orar com você. Se você deseja vir à frente. Mas venha com confiança. Venha reconhecendo. Venha reconhecendo as promessas que os teus têm. Venha reconhecendo as promessas que os teus têm. Venha aqui. É uma noite de milagre. É uma noite de livramento. É uma noite que o Senhor vai entrar em ação. Para cessar e embalar essa tua luta. Para cessar esse choro silencioso. Olívia. Deus não posso falar. Deus não posso comentar. Ai Deus como eu queria. O Senhor está dizendo aguenta. É só mais um pouquinho. Porque eu vou resolver por ti. Aguenta minha filha. Eu te chamei para reinar. Eu te chamei para profetizar. Eu te chamei para me adorar. Eu te chamei para você cumprir o meu propósito. Aguenta. Sima lá mãe. Quem sabe você passa por um tratamento médico. Não está suportando mais. Não aguenta mais. Não aguenta mais. Ilarabai. Deus, Deus vai entrar em ação. Vai cessar essa tua dor. Vai cessar essa enfermidade. Vai sanar este problema. Ele está neste lugar. Eu sinto Deus curando alguém. Eu sinto Deus curando alguém. Aramai. O Espírito de Deus fala ao meu coração. Antes que chegue ao extremo. Antes que te constranja mais. Eu te toco nesta noite. E te curo. Eu te curo nesta noite. Você sente a unção de Deus neste lugar? Você sente o Senhor te abraçando neste lugar? Você sente Deus te encorajando? E te dizendo que você não é refém de opinião isolada? Você não é refém de agente de intimidação? Você é meu escolhido? Você é minha escolhida? Por você eu defendo um povo. Por você eu salvo pessoas. Por você eu curo. Por você eu transformo. Por você. Por você. O Espírito de Deus fala ao meu coração. Vença o agente de intimidação. Ore, candalás, turamahai. Todo dia vem te afrontar. Todo dia vem para eu te humilhar. Todo dia vem para eu te acolhar. Mas Deus está dizendo. Eu sou na tua vida. Eu estou no teu caminho. Eu estou na tua frente. Candarabá, candarásia, amahai. Jori andalamahai. Nada de abandonar a promessa do Senhor. Nada de abandonar a caminhada. Nada de abandonar quem Deus colocou no teu caminho. Maior é o que está conosco. Do que aquele que está no mundo. O Senhor está falando ao meu coração. Pega a promessa. Pega a promessa. A promessa está de pé. Você vai ver a reviravolta que eu vou fazer. Ora, amastura, amahai. Você vai ver o meu alinhamento. Para te dar vitória. Olha bem para mim aqui. Estique o braço assim para frente. Sinta ele te abrindo. Abrace bem forte, Jesus. Sinta ele te abraçando. Sinta ele te renovando. Sinta ele te curando. Sinta a virtude dele te envolvendo. Você é amado dele. Você é o segredo dele. Você é a arma que ele vai usar para desfazer essa guerra. Ele tem segredo com você. Ele tem mistério com você. Ele tem coisas de reino com você. Vou orar. Pastor, vou orar. Por favor, abaixe a tua cabeça. Eu vou orar com você. Eu sinto Deus abraçando pessoas tão fortes aqui. Esse abraço do Senhor é um divisor de águas na tua vida. É um divisor de águas. Deus manda eu te dizer esta noite. É um divisor de águas para você. Turicanda Lamarrai. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Aqui está tua igreja, tua igreja amada. Aqui estão teus obreiros, tuas obreiras. Homens valentes, Pai. Homens guerreiros, Pai, que lutam pela verdade. Que lutam por uma cidade, lutam por um povo. Mulheres que lutam pelas suas famílias, Pai. Alaba, júria. Mulheres que se unem para chorar junto. Para soluçar junto. Para ver o Senhor transformar. Para ver o Senhor salvar. Para ver o Senhor cortar o laço. Pai, Pai, há tantas vitórias, Pai, chegando. Há tantas novidades de vida, Pai. Esse grito preso na garganta. Essa voz embargada, Pai, vai se soltar. Aramã, turamalamai. Ah, vai soltar, vai. Tem um testemunho já, Pai. Na ponta da língua para contar. Lá, bá, toca na racém. Tem uma novidade de vida para contar. Aba, lá, baixou. Arimian, delamahai. Tem uma surpresa para contar. Liri, biastei. Pai, há presente do Senhor sendo outorgado aqui. Presta, Pai, presta, Mãe. Presta, Obreiro, presta, Obreira. Esse presente que tanto essa mulher esperava. Que tanto este homem esperava. O Senhor está dando nesta noite. Pai, suportou o teu tratamento. Suportou o teu querer. Tem suportado a tua vontade, meu Salvador amado. Pai, grandes coisas o Senhor está fazendo. Pai, eu declaro na autoridade do teu nome. Que a cura neste lugar. Ibi, assim, amai. A libertação batendo na porta. A salvação batendo na porta. Aba, cantora, amai. Há uma porta aberta, Pai. Para homens e mulheres neste lugar. E essa porta é honrosa. Pai, no nome de Jesus. Nós abençoamos a tua igreja. Abençoamos o teu pastor. Pastor Cláudio. Pastora Gisela. A pastora Janice que está neste lugar. Pai, em nome do Senhor Jesus. A tua igreja é mais do que vitoriosa. Pelo poder que é no teu nome. Na tua palavra e no teu sangue. Declaramos no teu nome, Pai. Vitória. Declaramos. Um divisor de águas. Para mulheres neste lugar. Iliricandarabahai. O céu se alinhou. Fúria amatuíssima. Promessas foram retomadas. Esta amanturabahai. Verão cumpridas, Pai. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Os olhos falam. Os olhos falam. Olhe bem para tua irmã. Para o teu irmão. Fale com o olhar. E diga, você é o segredo de Deus. Você é o segredo de Deus. Nesse tempo de crise, de guerra. Você é o segredo de Deus. Deus, Deus vos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Deus, Deus vos abençoe. Deus 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 abençoe. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.